No meio da cidade tem um bosque e dentro dele uma fonte. Água pura que por séculos matou a sede dos ludovicenses, antes mesmo de São Luís, capital do Maranhão, ser o lugar que conhecemos. A Fonte das Pedras é um marco na história de São Luís a esse respeito de bens públicos, de serventia pública, como uma fonte. Está ligado desde o início da povoação, os franceses, na medida em que os portugueses aqui ficaram por perto, se organizando para tomar de assalto as bases dos franceses na região central da cidade. A Fonte das Pedras fica no centro histórico, nas proximidades do mercado central. É um lugar de descanso para quem vive ou trabalha na região e um ponto de encontro de amigos e de lazer para as famílias. As pessoas que estão aqui, as pessoas que marcam encontros, encontros de namorada, encontros de amigos, pais e filhos também. E vem também olhar a ponte, como ela está, ver essa nova repaginada que aconteceu. A reconstrução da Fonte das Pedras, com as características que conhecemos hoje, inclusive com a manutenção das galerias subterrâneas, aconteceu entre os anos de 1819 e 1822. Já o tombamento da área pelo IFAM aconteceu no início da década de 60, no ano de 1963. As bicas, as carrancas em lióis português e um paredão de pedra que sustenta a fachada de estilo colonial, construída em 1832, reforçam o valor histórico de mais um patrimônio que pertence ao mundo e está sob o cuidado dos maranhenses. Desde cedo, esta fonte foi erigida para cumprir uma finalidade pública muito importante, abastecimento de água para as camadas mais populares, aqueles que não tinham condição de ter poços em suas casas, abasteciam-se por aqui. Mas também, durante muito tempo, esta fonte serviu para outras finalidades, por exemplo, de abastecimento de água para as embarcações. A revitalização do espaço trouxe a população de volta à fonte das pedras. E quem a visita recebe de presente a tranquilidade da sombra do pequeno bosque, o frescor da água pura e conhecimento da história maranhense. Ficou ótimo, está maravilhoso, muito bom. Bom para passear, trazer a família? Para trazer a família, para ficar aqui de boa, só curtindo. A gente se sente assim, parece que está... Tem aquela sensação de saúde, de prazer, de vida, né? É ótimo mesmo o ambiente. Música 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 Música